Você vai tirar o vício de turista, vai valer por 10 anos. Você chegando aqui, você tem um prazo de estadia por 6 meses, no mínimo. Cara, chega aqui, você vai encontrar pessoas brasileiras, você vai encontrar, você vai na igreja, você vai no pagode, você vai no samba, você vai encontrar muita gente, você vai ouvir muita história. Eu acho que o melhor investimento que você vai fazer na sua vida é vir pra cá como turista pra ver o que está acontecendo. Agora, área de supermercados. O que você faz no supermercado? Balconista? Empacotador? Esses trabalhos, normalmente, é difícil você conseguir como turista. Entende? Outros trabalhos, eu recomendo que a gente faça a mentoria. Falando o nosso sotaque aí, eu já não falo tão Caipira mais, mas a gente pode voltar a falar Caipireis rapidinho. Evandro, tá aí na tela, minha equipe vai deixar pra você o e-mail, o e-mail da mentoria, a gente vai bater um papo, a gente pode conversar depois. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar, irmão. Além do mais, cena de Itapira aí, um carinho. Se Deus quiser, final do ano eu tô por aí. Eu quero começar a fazer uns eventos aí em Itapira. Em breve, irmão. Mas obrigado pelo carinho e pelo superchat. Vamos voltar aqui pro nosso amigo Carlos Alexandre. Coloca nos comentários, por favor, e deixa fixado. Cara, então... Cidadania é português, seu moleque conseguiu. Seus filhos são portugueses. Você apreste-se a tirar portuguesa. Tá encaminhado, se Deus quiser, pro LMA aqui. Em breve. Em breve. Hoje não tem uma garantia, mas já tem uma estratégia. Já, já tem. Hoje já... Então, uma coisa que chamou a atenção, que você falou ali num comentário, até... O inglês. O inglês. Pelo menos o básico. O básico. Tem que saber. Tem que se comunicar. É arriscado. Pra quem quer já chegar, pegar um documento hoje, consegue. Eu consegui uma empresa que me dá o documento. Já era pra estar documentado. Mas o inglês deu uma travada. Sério isso, cara? Sério. Agora, deixa eu entender. Eu não sei da sua história, eu tô te conhecendo assim mais profundo hoje. O que barrou? Foi a empresa ou foi a carteira? Foi a carteira. Foi o que eu imaginei. Eu consegui o mais difícil. O Endorse. O Endorse. Eu já tenho um airbrake. Fui, corri atrás, fiz o curso, passei na prova, sem saber. Passei por causa... Foi o que o instrutor falou lá. Eu vou te passar... Eu vou te passar porque tu fez tudo corretamente. E tu conhece, tu entende de caminhão. Porque senão... Esquece. Então você fez... Você mostrou pra ele fazendo. Você não pode explicar nada. Não. Eu... Durante os testes eu sabia a sequência. Só porque ele queria que eu falasse e fizesse. Eu não conseguia falar, mas eu fiz tudo pra ele. E outra pessoa me ajudou. Só que a outra pessoa falava espanhol. Ele até me ajudou com um pouquinho ali e tal. E ele falou, ó, vou passar porque tu entende. Porque tu ajudou os outros colegas. O pessoal lá no dia lá... Sorte que é um caminhão que eu conheço bem. Eu já trabalhei muito. Então, sei os detalhes dele. O pessoal tinha que aumentar o giro do caminhão. Ninguém sabia como fazer. Eu consegui. Fui lá e fiz. Com um botãozinho atrás do volante pra aumentar. Os detalhezinhos, tipo, que eu acompanhava o livro. Um pouquinho a gente entende, né? Isso aqui me trava muito ainda pra conversar. Mas um pouquinho a gente entende. Aí eu consegui fazer. Consegui fazer. Fui dois final de semana. Daí seis da manhã até quatro da tarde. Sábado e domingo. E passei. Então, já tenho em dor. Já posso trabalhar com os caminhãozinhos. Truquezinho, né? Caçamba. Caçambinha. É, e eu... Não o truque, né? Que é dois eixos só. Dois eixos é que ele se carrega a terra? Isso, isso, isso. Ele levanta, ele vasculha e solta a terra. Isso, aquele mesmo. Foi até uma empresa que eu peguei a trabalhar. Cheguei a trabalhar aí. Que eu ia me dar documento. Só que ele me pediu a outra carteira que é por três eixos. Caramba. Não dá. Não dá. Não dá. Então, peraí. Deixa eu entender. Deixa eu repetir pra galera de casa ouvir bem claramente. Nesse momento, você não tem o LMA, Work Permit, pra trabalhar legalmente no Canadá porque tu não fala bem inglês. Porque eu tô com medo. Eu tô com medo de ir lá fazer a prova.